Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, eu sou F. Marcial 3 e hoje eu vim falar do Upgrade no Optiplex 3020, tá? Esse lindo computador da Dell, que eu já tinha mencionado aí em alguns vídeos no meu canal, tá aparecendo uma sombra aí, mas tá aqui, ele vem o Windows original, tá? Então, vamos lá, pra desatarraxar ele, você tira aqui, tá? Empurra isso aqui, ó, essa lingueta aqui pra frente, tá vendo? Empurrei, ele vai sair por completo, ó, sal aqui na minha mão, essa alavanquinha aqui. Chegando aqui dentro do hardware dele, nosso objetivo é colocar um HD SATA, esse aqui da Wester Digital, tá? E mais um módulo de memória de 8 GB, ele vai ficar no total com 12 GB. Esse computador suporta até 16 GB, tá? Então, vamos lá, o hardware dele tá aqui. Primeiro de tudo, pra gente retirar o HD, a gente pressiona isso aqui e empurra pra frente, ó. Empurrei, vou suspender e retirar o disco rígido, tá? Ele é um disco rígido de notebook. O que deverá ser feito aqui vai ter que ser feito um espelhamento, porque esse computador vem um Windows original nele, tá? E a Microsoft não quer saber se a peça foi trocada ou não. O que vale pra ela é o serial do sistema, tá bom? Segunda opção que nós teremos que tirar pra alcançar a memória seria essa opção aqui, ó, retirar todo esse conjunto aqui. Pra isso, ele tem duas alavanquinhas aqui e aqui, tá? Eu vou só pressionar ela e puxar pra cima. Pronto, já estou dentro do módulo de memória, que é essa opção aqui, tá? Se vocês forem ver, ele tem uma entrada pra M2. Vou tentar aproximar bem a câmera. Aqui, ó. Nas versões mais nova, 3070, 3060, deve vir essa opção aqui pra você colocar. Aqui seria o módulo de memória Wi-Fi dele, entendeu? Aqui é onde está todo o processador, bateria do computador. E no caso aqui, é toda a frente dele, onde tem o botãozinho Power. As entradas de áudio, o botão Power aqui no canto, tá? Onde está o meu dedo. Entradas de áudio e entrada USB, tá? É um ótimo computador. Esse computador aqui é de 2017, tá? Eu vou fazer todo esse upgrade e logo em seguida vocês vão ver como é que ficou. Módulo de memória encaixado, mais outro módulo. Pra retirada do HD. Tá aqui, ó, meu HD. Ele tem duas travinhas aqui, aqui e aqui, tá? Você só vai puxar pro lado, puxar pro lado e o HD vai sair. Fala, galera. Como eu havia mencionado, tá aí o upgrade dele, tá? Aqui, ele entrou 12 GB de memória, mais um disco rígido de SSD. Espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos. Logo em seguida eu vou botar as fotos aí do sistema operacional rodando. Eu vou botar as fotos aí do sistema operacional rodando. E aí ''Risos poucos''